E nós estamos aqui com o Charles. Tudo bem, Charles? Tudo bem. E vocês, como é que está? Tudo jóia. Olha, nós estamos aqui maravilhados com esses carros e com os cavalos. Nós gostaríamos que você explicasse para o nosso público o contexto desse evento. Bom, esse evento já tem algum tempo, que a Ípica faz, porque ela desenvolveu uma corrida que chama muita atenção, que é muito vibrante, que é carro versus cavalo. Então, antes do GP principal, ela sempre faz essa prova, carro versus cavalo. As pessoas têm aquela ideia que carro versus cavalo é o carro competindo contra o cavalo, diretamente. Na realidade, não é bem assim. A prova é feita por pilotos de carro mesmo, de corrida, como pilotos da Stock Car na maioria, e com cavaleiros. Então, eles veem uma pista antes, só veem a pista na hora da prova, praticamente. E, é claro, a pista de cavalo tem os obstáculos, e a do carro faz o mesmo traçado, o mesmo trajeto, sem obstáculos. E aí, o que acontece? O cavaleiro sai com o cavalo, em disparada, procura não fazer falta, porque cada falta tem uma cléscima de 4 segundos no tempo final. E ele procura não fazer falta, e ele termina o percurso. Quando ele termina o percurso, ele já pula do cavalo diretamente, sai do cavalo muito rápido, e corre até o carro. Quando ele chega no carro, ele está com a porta aberta, ele entra no carro, o piloto já está preparado, quando fecha a porta, o piloto faz o traçado, e o tempo total é que define as 12 duplas que participam da prova. Vamos dizer assim, o piloto, entre falta e tempo total, o piloto e o cavaleiro que fizer o menor tempo, ganha a prova. Ok. Muito obrigado, Charles. Foi um prazer estar aqui com vocês, e admirando tanto esses cavalos maravilhosos, quanto esses carros magníficos que estão aqui. Sem dúvida. Uma coisa que eu acabei não falando, o carro que vai fazer essa prova aqui é um Porsche Macan, numa pista de areia, que é uma pista preparada para o cavalo, preparada para o carro, e de fato é uma pista que acaba sendo muito complicada, fora a adrenalina que o piloto tem, o cavaleiro tem, e também a vibração do público, que fica o tempo todo gritando, porque ele sabe quanto uma dupla fez, aí vê se o outro vai diminuir. Então é uma coisa assim, envolvente, e que chama muita atenção, e que realmente a Ípica está de parabéns de ter desenvolvido uma prova desse tipo. Ok. Muito obrigado. É o 100% motor aqui na Ípica São Paulo.